Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like Eu vou contar até 5, o objetivo de vocês é clicar no gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito E comentar nos comentários, fugindo dos desastres, ok? Vou contar até 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei, se inscreveu no canal e comentou sobre venda aos desastres, venceu o desafio do like Galera, quem quiser me seguir no Instagram, você já sabe que é só clicar no primeiro link da descrição Ou procurar lá no Instagram, Velhote do Youtube, que você encontra o meu Instagram, fotos, vídeos E também tem o canal da minha mãe galera, que é o Tia Graça Games, está no segundo link da descrição Quem quiser se inscrever lá, ela grava vídeo de Roblox É só clicar aí, que tem vídeo todo dia, certo? E hoje galera, eita, acabou de começar, vou começar o jogo agora Hoje vou fugir de uns desastres diferentes Vamos ver o que que tem aqui pra gente sobreviver, né? No caso, eu tava fazendo a introdução, nem tava ligado o que que tá acontecendo Mas agora vai começar o primeiro desastre Ai, o que que será? Será que é uma coisa legal? Será que é uma coisa difícil? Vamos ver Raining Dead Gear O que que é isso galera? É chuva de alguma coisa Vai chover alguma coisa aqui, o que que... Nossa, tá chovendo espada Espada gigante, chuva de espadas e garras Garras do Wolverine, que coisa estranha, ó Uma espada ali... Eita, eu vou me esconder Vai ver que dentro da casa não pode chover espadas Então tá chovendo espada pra todo lado, socorro! Eita, vamos lá, vamos lá, espadas gigantes Coisas diferentes e estranhas Olha, pronto, agora eu tô vendo aqui dentro da casa Eu aposto que não vai cair nenhuma espada aqui dentro Ih, lá, 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 lá Espada não cai aqui dentro, só aí fora Então tá chovendo espada e eu tô ganhando Vou ganhar! E... Uou! Ganhei! Então galera, ó, cheguei em primeiro lugar junto com mais 4 pessoas Então 5 pessoas no total venceram esse desastre Que foi chuva de espada gigante Será que eu não tava sonhando? Será que era verdade? Acho que sim, né galera? Pelo menos elas sumiram, né? Vamos ver agora a próxima coisa que vai acontecer Espero que seja algo bem legal e bem diferente Vamos ver... Ixi! Invasão Alien! Os aliens vão invadir aqui Cadê? Eles vêm do céu... Eita! Tá vindo! Eles não podem me abduzir Eu vou sair correndo Eles tão tentando abduzir todo mundo Ih, lá, 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 lá Ixi, abdu... Não, eles não tão tentando abduzir Eles tão invadindo, na verdade Olha ali, todo mundo, todos os aliens Eles tão tentando pegar alguém Ixi, galera, ele tá... Eita, lá vem, lá vem, lá vem, socorro! Corre! Ai, tô vindo atrás de mim Ai, 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 ai Não, 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 não Eu preciso subir Eles tão... Ih, ai, ai Socorro! Não, não, não Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Ih, perdi, galera Os aliens invadiram tudo aqui Ih, não teve pra onde correr Porque eles são muito rápidos Então, eu perdi, né? Até agora, então, vamos pro próximo O que será que vai acontecer agora? Ixi, o que é isso? Não entendi nada Não sei o que é, mas... O que é isso? O que é aquilo? Nossa Bolas gigantes Bolas gigantes do Super Mario E agora? Será que eu tenho que ficar desviando delas? Ih, não me pega Lá, 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 lá Não me pega Ai! Eita! Tem um foguete ali que eu vi Lançador de foguetes Ele tá tentando me acertar Mas eu não vou deixar Porque eu vou me esconder aqui atrás dessa casa Ha, 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 ha Uma boa ideia, galera Eita! Ele veio do outro lado! Eu não vi, eu não sabia Que podia vir do outro lado, galera Então, depois que a gente já perde Não adianta mais, né? A gente perdeu Então, não deu Cheguei em que lugar? Cheguei em terceiro lugar, então Só o primeiro que vence Então, não deu Eu não sabia que vinha foguetes também desse lado Eu pensei que era só daquele ali Por isso que eu me escondia atrás da casa Então, eu tenho que ficar alerta Olhando pros dois lados da próxima vez Agora eu já sei Agora eu já sei que eu vou ganhar Vamos ver o que que será Que vai vir da próxima vez Vamos lá Não sei o que que é Ah! Eu acho que é alguma coisa com uma marreta Uma marreta gigante, será? Cadê? Ó, a marreta aqui Tem uma marreta aqui Será que é pra pegar? Será que é pra pegar e vencer os outros? Vou pegar Não era! Vou pegar! Não era pra pegar, velhote Nossa, me dei mal Eu pensei que era pra pegar e vencer os outros Só que era só pra escapar delas Perdi, né? Perdi Cheguei em segundo lugar Tá difícil Porque esses aqui, galera São uns desastres aleatórios e bem difíceis Então, bora ver o que que será o próximo Lava Tem alguma coisa de lava Eu não sei o que que é, mas acho que Eita! Olha aqui O que vai acontecer? Nossa, tá caindo as coisas Ai Bora, galera Bora, velhote Você consegue Você consegue Bora Pelo caminho Falta só 20 segundos Eu estou aqui atravessando Um novo caminho Pra poder Não cair na lava Lá, 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 lá Não vou cair Será que só tem eu? Será que só tem eu aqui? Nossa, eu vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ganhei Ganhei Eu ganhei Quer ver? Cheguei em primeiro Nossa, eu fui o único que ganhei Uhul Ah, pelo menos alguns eu já consegui A chuva de espadas eu ganhei Essa daí eu também ganhei, né galera? Então, vamos ver qual será o próximo desastre maluco E eu espero que seja uma coisa legal, né? Vamos ver, vamos ver Tantararam O que que é? Nossa, o que aconteceu? O que é isso? O que a gente veio parar aqui na cidade? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Eita! Agora mudou o mapa Agora é Raios Vai cair raios Eita, olha aí galera Aconteceu que tá escuro Agora vai cair raio daí de cima E eu preciso entrar na casa Porque aqui dentro Como assim? O que que eu fui o primeiro? Nossa, eu tava entrando na casa E fui logo perdendo Ah, tá Ele segue as pessoas Eu devia ter Visto, né? Que Era pra eu ter ficado ali, né? Mas tudo bem Vamos lá Vou me esconder de novo Eu já não vou De novo? Essa casa aqui Eu não posso entrar nessa casa Porque é essa casa Que tem raio, né? Então Eu vou sair daqui Tchau Eu vou abaixo dessa árvore Eu estou completamente seguro Aqui, ó Nenhum raio vai cair aqui em cima Lá, 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 lá Não vai, não vai Eita, caiu um ali Corre, velhote Corre, corre Aqui Não vai cair raio aqui Eu acredito Não vai, não vai, não vai Eu acredito Não vai, não vai, não vai Vamos ver Vai acabar E vamos ver Em que lugar a gente vai chegar Na verdade Ó, perdi de novo Nossa, esses raio ficam me seguindo Cheguei em último lugar Perdi um monte de vez Mas tudo bem Eu não sou muito bom com raio, né? Agora vamos ver qual será o próximo desastre Eu espero que seja uma coisa boa Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vamos ver De novo aquele negócio do Mario Aquelas Bolas gigantes Ah, isso aqui é fácil Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ihihih Ah, isso aqui é facinho, galera É só ficar desviando Eu acho, né? Pelo menos eu acho Então deixa eu correr logo pra cá Porque depois eles vêm passando pra cá Eita Lá Não me pega Não me pega Vamos ver, ixi Aquelas shurikens de ninja Eita, olha isso Tem shurikens Estrela ninja pra tudo quanto é lado Ah, mas esse foi fácil, né Não vou perder porque a gente não vai nem passar Não vai nem andando Esse foi fácil Agora vamos pro último, galera Porque esse aqui não valeu, foi muito rápido Muito facinho Eu quero um bem difícil pra eu ver se eu ganho ou não Será? Ah, não pode Vamos lá Vamos ver se eu vou ganhar agora Eu quero ganhar o jogo O que é isso? Eu não sei o que é isso Mas também não sei Vamos ver O que é isso? Eita, óleo É óleo, tá espalhando óleo Pela cidade, eu vou subir aqui Quero ver se o óleo chega Não chega, eita, ai Ah, ganhei Eu acho, né Porque aqui Ele não entra Hahaha, ganhei Ganhei Que é fácil É Primeiro lugar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau